Oi, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje eu vou gravar mais um vlogzinho pra vocês. Hoje é sábado. Não sei que dia do mês é hoje. Acho que é dia... dia 18 de maio. E... estou doente de gripe do olho, gente. Está horrível. Meu avô, ele está fazendo café hoje. Ele que fez café, cortou aqui o pão. E eu estou aqui esperando ele fazer o reto. Então, é isso, gente. Então, eu vou gravando tudo pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu sei que não pode passar a mão no olho, mas dá agonia. Já vamos deixar um likezinho de vocês, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E vamos pro vídeo. Gente, já tomei café. Tomamos café. Acabei de dar um banho no Arthur. Fala oi pras meninas, amor. Eu vou fazer. Fala oi, meninas. Eu estou quente. Estava quente o café? Estava quente. Pensa num menino que ama café, gente. É o Arthur. Deu uma arrumadinha aqui. Nossa, está escura a imagem. Deu uma arrumadinha básica aqui. Varrir. Deu uma secada no banheiro. Hoje eu vou colocar a cortina aqui de volta, gente, porque eu tirei. Porque estava só chovendo e fica com cheiro, sabe? Não sei explicar. Como agora parou as chuvas. Então, eu vou colocar. Vou lavar a louça agora. Ah, vou mudar o cantinho do café. Vocês lembram que era lá no quarto? Então, eu vou mudar o cantinho aqui para a área de serviço, que por enquanto é a minha cozinha. Ó. Ali está as coisas. Eu vou já arrumar. Vou mostrar para vocês. Tem um monte de coisa que eu tirei para lavar. Vou virar aqui a câmera para vocês verem. Olha a bagunça que está aqui, gente. Ó. Sujeira de pão. Tirei esses potinhos aqui, gente, que acabou a massa do mingau. É o que eu vou lavar, né? Isso aqui for o filtro de café que acabou. Vou lavar também o potinho. E o açúcar também acabou, gente. Meu Deus do céu. Então, eu já tirei para lavar tudo, né? Aí, eu vou limpar essa tapa, gente. Porque olha isso, tipo, ó. Você está vendo esses pontinhos pretos? Então, ó. Aqui fica as coisas que a gente usa por enquanto, que é cafeteira. Fica os meus pratos, que às vezes eu como, sabe? Tipo, eu vou lá na minha salga, pego o meu prato, levo, a gente coloca a minha comida e trago. Coisinhas do Arthur, o potinho. E tem umas bagunças aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso aqui, vou dar uma limpada e vou fazer o cantinho do café aqui. Porque toda vez que eu vou fazer café, eu tenho que trazer as coisas para cá. Então, é melhor eu deixar logo aqui, né? As minhas plantinhas, gente. Olha, que bonitinho. Essa planta aqui, gente, é muito legal. Esse coentro. Ele, quando ele cresce, depois ele meio que sai uma mudinha do lado. Aí, eu tirei e botei aqui, ó. Legal, né, gente? O meu pé de tomate. Não sei se vai dar tomate, mas está aqui verdinho. E a minha pimenta, acho que não vai nascer. Mas, né? É isso. Então, eu vou tirar tudo aqui para limpar. E aí, depois eu mostro para vocês como ficou. Pronto, gente. Já limpei aqui, ó. Esse pano aqui, gente, era uma roupa de cama. Só que rasgou. Eu lavei e coloquei aqui, ó. Para não ficar direto no cimento, né? Aqui. Aqui, depois, gente, vai um piso, tá? O piso preto que sobrou da ilha vai vir para cá. Então, ficou assim, gente. Eu resolvi botar as coisas de café aqui. Porque eu sempre trago tudo para cá, pô. Então, é melhor deixar aqui. Eu vou cobrir isso aqui com um paninho. Lá ver o paninho, tá ali, ó. Aí, quando secar aquele paninho, eu coloco. Então, ficou assim. A cafeteira aqui. Aqui é um potinho com bolacha de sal. Café, o açúcar. O filtrinho, né? Aqui dentro é rosquinho do Arthur. Xícara, só deixei três aqui. A garrafa do Arthur, que eu coloco água para fazer mingau. O leite. Aí, aqui tem mucilom de arroz e banana. E cremogema, que eu não sei que sabor que é. E aqui, é... Deixa eu tirar aqui. Como eu estava falando, gente. Meu marido me ligou. O Arthur está mais... Ele lá na sala, ele me ligou só para ralar. Aqui são as tampinhas da madeira do Arthur, gente. Que eu estou esterilizando. Tá vendo? Aqui é o papelinho dele, prato. Porque, às vezes, eu falo para vocês, né? Às vezes, eu levo para comer lá na minha sogra. Pratinho do Arthur. Aí, aqui tem alguns talheres. Para a gente comer fruto, alguma coisa. No café, essas coisas, né, gente? Mexer mingau. E esses potinhos aqui são que eu uso para mandar coisinha para creche. Tipo, um... Ovilho, um biscoitinho, sei lá. Alguma coisa. Eu peguei esses potinhos. Mas, depois, eu quero comprar uns potinhos bem bonitinhos para isso. Ou, então, uma lancheirinha. Porque ele lancha lá na creche. Às vezes, falta. Então, tem que levar, sabe? Aí, aqui estão as mamadeiras dele. Copinho. Os que ele mais usa. Ele tem bem mais coisinha, assim. Só que eu guardei lá embaixo na caixa. Porque ele não está usando, né? Então, não tem espaço. Então, eu só deixo aqui o que ele realmente está usando. O que ele usa todos os dias. Aí, eu coloquei nesse prato aqui, ó. As mamadeirinhas dele. Aqui a garrafinha térmica. Às vezes, eu saio, eu levo. E é isso. O que tem aqui, gente. Isso aqui eu vou deixar aqui, porque daqui a pouco eu vou tirar, né? Vou guardar. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Vou tirar uma foto aqui para eu deixar na capa. Essa coisa aqui não tem como sair, gente. Porque a geladeira está aqui do lado. Então, é isso. Tá bom? Ficou bom, né? Aí, eu vou cobrir tudo aqui. Por enquanto, a gente vai se virando. O Arthur está aqui na obra. Vou mostrar aí para vocês. Está uma zona aqui. Olha, tá boba. O que você está fazendo? Comendo rostinho com o papai? É? Dá para dar assim para as meninas? Dar assim para as meninas? Fala, vocês querem, meninas? Querem, meninas. Gente, eu dei uma limpada na geladeira por dentro também. Deixa eu dar uma mostrada para vocês. Não tem praticamente nada, tá, gente? Só o danoninho do Arthur ali, ó. Manteiga, né? Margarina. Isso aqui é... A cerola que o Arthur gosta e a vó dele dá para ele. Aí, aqui tem dois todes. Não vou nem falar alto, porque o Arthur escutar. É suco, soro e muita água. Aqui no congelador tem uns gelinho, tá vendo? Eu nem limpei aqui, tipo. Só tem gelinho mesmo. E é isso. Gente, acabei de dar uma limpada aqui nessa pedra que estava cheia de tranqueira daquela criatura ali. Tá vendo aquele rapaz ali deitando naquela rede? Só bagunça. Ele é a pessoa mais bagunceira do planeta. Aí, eu peguei as tranqueiras dele e joguei tudo ali. Tirei tudo aqui de cima. Passei só um paninho mesmo. Ó. Aí, gente, eu não vejo a hora de usar a minha pia. Aqui vai a torneira ainda, né? Aí, o resto do pano, aquele pano lá, eu cobrei meu cooktop. Ó, tá aqui. Ó, gente, eu não vejo a hora de usar. Tá tão bonitinho, né? Ó. Gente, às vezes, quando eu tô dormindo, eu venho pra casa pra ficar olhando, imaginando já eu cozinhando. Imaginando a primeira receitinha que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Ah, teve uma moça que tava falando, ó, se você colocar as banquetas vai ficar bem legal. E essa é a ideia, gente. É o meu marido que vai fazer, tá, gente? As banquetas a gente pensou em comprar, mas ele sabe fazer e tá melhor. Ele tem as ferramentas. Aí, eu só vou pintar de amarelinha. Vai ficar lindo. Ó. Aí, aqui vai ser de quatro lugar e ali mais um. Mas, por enquanto, vamos fazer só de quatro. Meus amores, aqui já são meio dia 16. E o Arturzinho tá aqui almoçando. Ó. Dá pra vocês aqui. Tá. Olha aí a bagunça que ele faz. É arroz, feijão, macarrão e ovo. Né, Artur? Tá gostoso? Meus amores, já são, deixa eu ver o que é aqui. Meio dia 50. O Artur acabou de dormir. Na verdade, já tem uns 10 minutinhos, né, que eu tava com ele colocando pra dormir. Agora eu tô aqui lavando roupa, gente. Vocês não aguentam mais o que tá, né, gente? Mas, praticamente, a cada dois dias eu lavo, sabe? É justo no dia que eu tô gravando. A roupinha do Artur toda já estendida ali, ó, na mão. Agora eu tô aqui, ó, lavando a fralda dele. Eu deixei tudo de molho. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá tudo de molho aqui nesse balde. E agora eu vou enxaguar, né, tirar o sabão, tá? Aí eu vou lavar depois. Então, é isso. Eu vou lavar aqui a sardinha dele. Eu coloquei o restinho de cane daqui que tinha, mas só tinha um pingo, gente. Uma sardinha que eu gosto de colocar. Fica bem branquinha. Só pra usar o restinho que tinha. Então, eu vou enxaguar aqui. Depois eu vou comprar, né? Tem que comprar a candida. E é isso, gente. Vou enxaguar aqui a sardinha do Artur. Tô... Eu tô lavando no balde, colocando na pia e enxagando na pia, sabe? Aí depois eu coloco a amaciante no balde, põe as roupas de novo, deixa eu pegar um cheirinho. Depois eu toço o estênico. Então, eu vou acabar de lavar aqui. E depois que eu acabar, eu volto a marchar pra vocês. Também eu vou mostrar pra vocês aquele cantinho que eu falei, que era o cantinho do café, que agora não é mais. Mostrar como ficou lá, tá bom? Daqui a pouco. Gente, é hora do lanche por aqui. Eu tava esquecendo de gravar pra vocês. Já são 3h42. Eu vou comprar de margarina. Tamo lanchando o suco de laranja nessa xícara. Com pão, gente, ó. Tamo lanchando aqui. E eu tô aqui na ilha, gente. Inaugurando. É a primeira vez que eu como escorar aqui. Tô em pé? Tô em pé. Mas, né? Ei, Arthur, vem aqui. O Arthur tá o quê? Aprontando. Vem aqui. Ele acabou de comer mingau. Viu um toddy na geladeira. Quer tomar. Mas ele não vai tomar de jeito nenhum. Então, é isso, gente. Vou lanchar aqui depois. Ó, gente. Vim manchar pra vocês como foi que ficou aqui, ó. Esse aqui é o álcool já que eu tava passando um paninho aqui no chão, ó. Não ficou. Nossa, que lindo. Mas, tipo, tá mais organizado. Tá vendo? Qualquer o meu sapato assim que eu mais uso aqui. Eu lavei e tiro as cadastras. Tá assim. Eu uso do Arthur. Bolsas. Que eu sempre uso do Arthur. Sempre saio com uma ou com outra. Então, tá assim, ó. Essa aqui é a roupa do meu marido. Acabei de dar uma limpadinha aqui no quarto. Larriei, passei um pano. Aqui no banheiro também, ó. Tá limpinho. Agora, gente. Vou guardar esse álcool em geral aqui. O Arthur tá lá na rua com o pai dele. Acabei de limpar aqui esse corredor, ó. E aqui na área de serviço, barra cozinha, por enquanto. Aqui é que eu guardo meus produtos de limpeza, gente. Aqui escondido, por enquanto. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a roupa do Arthur do varal. Tá vendo, ó. Secou, gente. O sol tá tão quente. Mesmo lavando na mão, seca rápido, sabe? Lavei a tarde já. Então, eu vou tirar tudo do varal. Só tem alguns... Eu acho que tem uns shorts ali que não tá totalmente seco. Vou colocar aqui no varal de dentro. Amanhã eu ponho no sol. Tirar tudo. E vou enxaguar. Enxaguar não. Tirar essas fraldas do Arthur do amaciante que eu lavei. E deixei aqui porque não tinha prendedor o suficiente. Então, como eu vou tirar a roupa, eu vou pegar essas fraldinhas. Torcer e vou colocar aqui nesse varal aqui dentro. Aí amanhã de manhã eu coloco pra fora. Porque já é a tarde. Já são quatro horas da tarde, né? Se deixar aí não vai secar mais. Então, é isso. Depois eu volto. Meus amores, são cinco e seis da tarde. E a gente chegou aqui, veio passear aqui um pouco. Na verdade, minha mãe me ligou e falou que eu vim pra cá, pra Vila Olímpica. É um lugar que tem aqui que é bem legal. Pra passear, pra aprender a dirigir, a pilotar moto, sabe? É bem legal aqui. E aí a minha mãe falou que ia vir. Eu falei, vamos lá também. Aí chegamos aqui agora. A mãe tá aqui, ó. O Arthur tá ali. Vitória e o meu irmão. A Vitória é uma que eu quero aqui. Fala oi, Vitória. Fala oi, mais meninas. E aí? A cara dela. Então, é isso, gente. A gente vai caminhar aqui um pouquinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like. Não esquece de deixar o like. Conferir se o like ficou. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam lá no Instagram, gente. Que eu sempre posto tudo em tempo real, tá bom? Então, é isso. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.